Então, pessoal, muita atenção para isto. O ministro Alexandre de Moraes acabou de ameaçar com prisão uma comandante-geral da Polícia Militar do DF e o motivo é chocante. E ainda a imprensa militante acabou de ser obrigada a informar que Lula está levando o Brasil para o fundo do poço. Acabou de ser divulgado, pessoal, em valores, o rombo histórico que o petista fez nas estatais em 2024. E para fechar, pessoal, a patriota Júlia Zanata acabou de apresentar uma forte ofensiva contra a denúncia do ministro da Defesa José Múcio sobre Lula. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes acabou de ameaçar com prisão a comandante da PMDF caso ela não cumpra com uma decisão dele sobre o 8 de janeiro. Ele acabou de dar 24 horas para a atual comandante-geral da Polícia Militar do DF, Ana Paula, conceder uma série de documentos ao STF no âmbito do processo dos atos do 8 de janeiro. Aí caso ela não cumpra essa decisão, pessoal, ela vai incorrer no crime de desobediência. Ou seja, de acordo com o artigo 330 do Código Penal, ela está sujeita à prisão por 15 dias e 6 meses e multa. Em 2023, ela chegou a enviar ao STF alguns documentos sobre essas informações, mas Moraes alegou que elas foram cedidas de uma forma parcial e determinou que a comandante protocole todas as informações sobre pena de detenção por 15 dias e multa. Então, pessoal, Moraes mais uma vez já está usando a caneta para intimidar os seus desafetos. E mudando de assunto, como já era de se esperar, estatais têm rombo de 7,2 bi em 2024, o maior em 22 anos. Essa informação, pessoal, acabou de sair na CNN Brasil. De janeiro a agosto deste ano, as estatais acumularam rombo de 7,2 bilhões, o maior déficit da série histórica do Banco Central, iniciado em 2022. O número é composto pelas contas negativas das empresas federais e estaduais, que fecharam no vermelho em 13,3 bilhões e 13,8 bilhões, respectivamente. Esse rombo afeta diretamente as contas públicas. O Executivo pode ter que cobrir os valores com mais recursos, resultando no endividamento do país e menos dinheiro para gastar com outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura. Na esfera federal, os recursos são providos pelo Tesouro Nacional. Nesse caso, entra também a questão da meta fiscal proposta pela equipe econômica de zerar o déficit público. Companhias estaduais ou municipais funcionam da mesma forma. Quando tem prejuízo, o governo local pode ter que assumir esses valores. Então, pessoal, a verdade é que esse rombo não é uma surpresa nenhuma. Tudo isso já foi alertado. E para fechar, pessoal, a Procuradoria-Geral da República acabou de receber denúncia sobre a fala de Múcio, que envolve o governo Lula e Israel. A PGR acabou de receber uma denúncia feita pela deputada federal, Júlia Zanata, que envolve uma fala do ministro da Defesa, José Múcio, sobre questões ideológicas do governo Lula terem barrado uma licitação vencida por Israel no Brasil. A patriota Júlia Zanata solicitou à PGR a instauração de procedimentos investigativos a fim de assegurar a responsabilização de qualquer ato discriminatório que contraria os preceitos legais e constitucionais, garantindo que o Estado de Direito prevaleça e que a confiança nas instituições seja restaurada. Só recapitulando, a fala polêmica de Múcio ocorreu durante o evento da Confederação Nacional das Indústrias na terça-feira 8. Na ocasião, pessoal, ele disse o seguinte, houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questões da guerra, do ramais, os grupos políticos não estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O Tribunal de Contas da União não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essas questões passem para que a gente possa se defender. Ou seja, pessoal, praticamente Lula está cometendo o crime de antissemitismo contra o povo de Israel. É o...